Na visão da maioria dos políticos brasileiros, vale tudo para ganhar a eleição. A CPI para investigar a roubalheira lá no Ministério da Educação com os pastores vai ocorrer, mas depois que os eleitores deixarem seus votos nas urnas eletrônicas. Voltando um pouco no tempo, quem está no poder usa todas as armas que tem à sua disposição. Foi assim com o PT, quando a então presidenta Dilma Rousseff foi para a reeleição e congelou os reajustes de energia e de combustíveis. E depois, é claro, o povo teve que pagar a conta. Agora, a história se repete de forma ainda mais abusada. A PEC do desespero, ou kamikaze, como foi batizada, vai abrir um rombo de 41 bilhões de reais nas contas públicas. É lógico que as famílias pobres precisam de ajuda, mas até aqui não tinham enxergado que temos quase 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Só perceberam isso agora, faltando menos de três meses para a eleição. Para driblar e fraudar a lei eleitoral, vão decretar estado de emergência no país, de olho no voto do eleitor. Se não fosse assim, esses gastos não poderiam ser feitos. O Centrão, que estava com os petistas lá atrás, é o mesmo que tenta facilitar agora a vida de Jair Bolsonaro na próxima eleição presidencial. Independente de quem for eleito, a conta vai chegar para todos os brasileiros, porque estão arrombando os cofres públicos. Mas já tem gente faturando alto. Bilhões de reais já foram liberados pelos deputados e senadores, aliados do Palácio do Planalto, pelas emendas parlamentares, porque sem isso aí, nada costuma funcionar lá em Brasília. Mas parece que não estão satisfeitos, não. A PEC das bondades eleitorais deveria ter sido votada nesta quinta-feira, mas foi adiada para a semana que vem, pelo maior líder do Centrão, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A turma dele, digamos assim, fez corpo mole, porque sentiu falta de um pouco mais de carinho do Palácio do Planalto. Não falo em público, porque isso tem que ser feito de forma bem discreta, na surdida. E resta só uma dúvida. Na sua opinião, essa descarada PEC do desespero é ou não é uma tentativa disfarçada, mas escandalosa para comprar o voto do eleitor? Calma, perguntar não ofende.